Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos começando a última semana do ano, hoje segunda-feira dia 27 de dezembro de 2021 e após as comemorações do Natal nós chegamos então na reta final deste ano. E no programa de hoje nós vamos falar sobre duas boas notícias, vamos trazer a previsão de aumento para a próxima safra de cana-de-açúcar e também a retomada das exportações de carne bovina. Tem ainda é claro a previsão do tempo, as cotações do mercado agrícola, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Agora, acessando agrolink.com.br você vai saber que a Datagro está apontando que a safra de soja deve superar 142 milhões de toneladas. Caso confirmado, o volume ainda será quase 4% superior à safra recorde colhida em 2021. No milho, a área do grão na safra de verão subiu 4%. O potencial da primeira safra de milho é de mais de 27 milhões de toneladas. O Agro também fechou 16 mil postos de trabalho em novembro, saldo negativo explicado pela sazonalidade da safra. E o BNDES também vai financiar bioinsumos, o financiamento pode diminuir a dependência de insumos no mercado externo. Estes alguns dos destaques do nosso portal nesta segunda-feira e nós abrimos o programa de hoje falando sobre a próxima safra da cana. É que a projeção para o próximo ano é de um crescimento e quem nos conta os detalhes é a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia! Olá, muito bom dia, Rivas! As primeiras estimativas da Exalc para a safra 22-23 de cana-de-açúcar no centro-sul apontam para uma recuperação da produção em relação à safra 21-22, com valores podendo chegar a 578 milhões de toneladas. No ciclo passado, a produção de cana variou entre 516 e 520 milhões de toneladas. Depois de uma safra de grandes desafios para o setor sucroenergético brasileiro, com seca prolongada e geadas severas no centro-sul, as condições para o próximo ano apresentam uma tendência climática diferente. Tais previsões otimistas na produtividade estão ligadas a uma melhora climática para a safra atual, com volumes de chuva bem distribuídos e consideravelmente superiores em relação à safra passada. Mais detalhes podem ser conferidos no portal AgroLink. Rivas! Obrigado pelas informações e com o retorno da China às compras de carne bovina brasileira, as exportações de proteína in natura aceleraram aqui no país. O gigante asiático cada vez mais se consolida como o principal destino das exportações brasileiras. Além da China, os Estados Unidos e o Chile também despontam como grandes compradores da carne brasileira. É o que analisa a Lídia Dutra, diretora de Relações Internacionais da CNA. As exportações esse ano do setor foram bastante elevadas, tanto para a China, que foi o principal destino, se a gente juntar aí China com Hong Kong, os dois juntos são o principal destino muito longe dos outros colocados. Mas também foi um ano interessante de ampliação de mercados em novos destinos. O Chile, que eu já mencionei para vocês, e também os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente teve uma reabertura para a exportação de carne no ano passado, e os reflexos foram vistos esse ano, sim, com uma ampliação de mercados. Então, isso é importante para todo o agro, é a gente ter, obviamente, com a China, que é o nosso principal parceiro, um relacionamento de alto nível, sempre estabelecido, porque a gente precisa ter bom relacionamento com os nossos parceiros comerciais, mas também buscar novos destinos, porque problemas acontecem, e eles só acontecem com quem a gente tem comércio, com quem a gente não tem comércio, não tem problema, né? Então, isso faz parte. Aí, por isso, o setor precisa estar sempre preparado e buscando várias parcerias, diversificar destinos e produtos, mantendo sempre aqueles que são os principais muito próximos. E agora, falando sobre o mercado do clima na agricultura, as características do verão, que recém começou e que vai ocorrer até o dia 20 de março, aqui no Brasil, já vem resultando em dias mais longos, temperaturas mais altas, além do aumento da umidade e chuvas constantes em boa parte do país. E neste verão, pela segunda vez consecutiva, será sentido o fenômeno climático conhecido como a Laninha, que terá chuva acima da média no norte e nordeste e volumes menores na região sul do país. Em função deste fenômeno, o diretor técnico da CNA, Bruno Luque, destaca os impactos da Laninha no agro-brasileiro e a importância de se realizar o seguro rural. Bem, o Laninha, se a gente fazer um histórico dos últimos anos, já estaríamos entrando no motivo de Laninha. O Laninha, ele prejudica principalmente o sul do país, o sul, parte do centro-oeste, um pedaço ali também do sudeste, com veranicos agora nesse período de chuva, tanto é que na safra passada a gente teve uma demora no plantio da soja, e isso impactou muito as culturas de segunda safra, e aí entra principalmente o milho, um pouco o algodão, mas o algodão, principalmente nas regiões que são plantadas, o impacto foi menor. Esse ano o que nós estamos visualizando é que esse efeito da Laninha, ele está menor que nos anos anteriores, então o Rio Grande do Sul, as regiões mais afetadas até o momento, Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, e tanto são regiões que estão plantando soja ou milho nesse momento, então se a gente tivesse que apontar essas cadeias, seriam essas. Isso já falando da safra como um todo. Mas o que a gente acredita é que vai ser um ano de recuperação, os efeitos do Laninho vão estar muito menor, porque o que nós temos de previsão climática, até fevereiro está indo, de certa forma, razoavelmente bem, então o que pode ocorrer é a partir de fevereiro, que a gente não tem esses dados ainda, mas a gente acredita que conseguindo levar bem até o momento, essa janela tendo a ser antecipada, certamente os impactos vão ser muito menores do que nos últimos anos. E falando um pouco dessas cadeias, o seguro rural que a gente falou, que a gente tem discutido muito com o governo, solicitado esse apoio até para criar essa cultura do seguro, é uma bandeira que a CNA defende já há algum tempo, mostrou a sua eficiência, principalmente nesses dois estados, em Santa Catarina também, com seguro, principalmente para o milho, segunda safra, onde a quebra foi muito grande ano passado. Então, de certa forma, o produtor conseguiu amenizar um pouco os prejuízos que ele teve em função do clima. Esta, então, algumas das projeções da CNA para o ano de 2022. A gente segue falando sobre o clima, vamos saber como fica a previsão do tempo, início de semana, segunda-feira, os detalhes. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, a presença de uma área de baixa pressão no oceano favorece a organização das instabilidades sobre a região sudeste. Inclusive, as chuvas podem ocorrer com uma boa distribuição na metade leste do Paraná, mas com volumes baixos. No norte de Minas, mais uma vez, podemos ter a presença de chuvas intensas. No entanto, sobre a Bahia, as instabilidades diminuem, apesar de ainda manter um padrão de chuvas bem distribuídas. Outro ponto relevante para esta segunda-feira é a presença de chuvas sobre a faixa norte do nordeste, sobretudo no Ceará. A tendência também indica algumas chuvas fracas e isoladas sobre o sul do Mato Grosso do Sul, região esta que está precisando desta chuva. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Obrigado pelas informações. E a gente agora segue em frente, falando sobre a produção de carnes no Brasil. É que a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, está projetando recordes de produção, exportações e também consumo para a avicultura e também a suinocultura brasileira. A expectativa é de que a produção em 2022 se aproxime de 15 milhões de toneladas, uma alta de 4% em relação a este ano. As exportações da carne de frango devem crescer 5% no próximo ano. Já a carne suína, a projeção, é de uma produção de quase 5 milhões de toneladas em 2022. Este crescimento de 5% em relação a 2021 reflete neste atual cenário do agronegócio brasileiro. As exportações devem aumentar 7,5% e, de acordo com o presidente da BPA, Ricardo Centim, o consumo interno que foi garantido neste ano pelos auxílios governamentais deve seguir crescendo ao longo de 2022. As disponibilidades internas mensais, a gente pode ver o desempenho e, inclusive, o efeito dos auxílios emergenciais. Quando veio a pandemia, a entrada do auxílio gerou aumento de consumo das proteínas, muitas delas levadas também por um efeito de substituição, junto com a entrada dos auxílios. O auxílio de 600 e o auxílio de 300. Lembrando que recente pesquisa coloca que 50% a 60% dos dinheiros dos auxílios foram utilizados em consumo de alimentos e comida. E aí a gente olha o que aconteceu no gap onde a gente não teve auxílios emergenciais. A gente teve uma queda com picos aqui sazonais, mas há uma queda de consumo nos períodos de dezembro de 2020, a abril de 2021, e uma retomada a partir de maio, quando entrou o novo auxílio emergencial. E agora a gente tem a entrada do auxílio Brasil. Por isso a gente prevê que, apesar dos custos virarem em um patamar bastante alto e seguirem altos agora, a gente também vê que é possível um aumento de consumo, uma sustentação do consumo, que vai acontecer agora em 2022, por conta da chegada do auxílio Brasil, por conta do aumento do salário mínimo, que vai ser de mais de R$ 100, e por conta também da própria retomada da atividade econômica, crescimento do Brasil, mais que 1% no ano de 2022. Este, então, o presidente da BPA, Ricardo Santin, projetando o próximo ano de 2022. Reta final do programa de hoje, vamos aos indicadores agrícolas. Soja, última semana do mês, abre esta segunda-feira no mercado interno, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 176,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 171,00 em Cascavel, no Paraná, em Rio Verde e Goiás, R$ 164,00, em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 161,00. A soja, nesta segunda-feira, também sendo negociada a R$ 154,00, em Pedro Afonso, no estado do Tocantins. Atualizando o mercado da soja, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana, e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!